Meus amados amigos ouvintes da palavra, no livro do profeta Isaías capítulo de número 12 e o versículo de número 4, diz assim as sagradas escrituras E direis, naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome, glória a Deus. Eu quero, nesse instante, externar meus agradecimentos ao Senhor Deus por estes dias, podemos assim dizer, do dia 1º até o dia 7 de janeiro desse ano a Assembleia de Deus e o Ministério C.A. de Seta, em Araguatins, realizou mais uma edição mais um grande conclave espiritual denominado de Festa das Primícias na direção do pastor presidente da Assembleia de Deus, pastor Josivaldo Santos Foi um evento com muitas pessoas que lhe compareceram, pessoas, membros da comunidade de Araguatins, de outras cidades, os membros das igrejas aqui da nossa cidade, também várias denominações, toda a igreja que os irmãos da Assembleia de Deus se adceta E foi um conclave espiritual que ficará na história Deus seja louvado pela vida do pastor presidente da Assembleia de Deus, pastor Josivaldo Dos obreiros que estiveram ali ministrando a palavra Foram vários ministrantes ao longo de todos os sete dias de festividade que começava às 18h e encerrava às 21h, 21h30 por aí Foi uma grande festa, Deus manifestou sua glória, foi um grande poder de Deus E por esta razão nós estamos fazendo notórios as maravilhas que Deus fez E cada noite, como já foi frisado, tinha os ministrantes da palavra, que trazia a palavra de Deus E o Senhor trabalhou de forma maravilhosa, falou aos corações A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala E aqueles que estiveram ali de corações quebrantados, ouvindo a palavra de Deus E estamos fazendo notórias as maravilhas do Senhor Estamos aqui propagando o Evangelho de nosso Senhor Jesus E os ministrantes que ministraram a palavra de Deus No dia 1º, a abertura oficial foi por conta do pastor-presidente, o pastor Josivaldo E durante a sua mensagem, a frase central que mais se destacou Abre aspa Deus precisa de uma igreja posicionada que ame o que Ele ama Já no dia 2, a palavra ministrada foi pelo pastor João Gomes dos Santos Durante a sua ministração, o pastor João Gomes destacou Abre aspa Descubra o que está errado em sua vida se você não encontra mais prazer em congregar Fecha aspa, foi estas palavras do pastor João Gomes Também contou com o pastor Jorge Lopes Que é o vice-presidente da igreja, primeiro vice Durante a sua ministração, Jorge destacou Abre aspa Quando buscarmos a Deus de todo o coração, abandonaremos a performance e viveremos para o relacionamento Glória a Deus Já no dia 3, a ministração da palavra de Deus ficou por conta da jovem Alessandra Alves Durante a sua ministração, na graça divina, na orientação do Espírito Santo Alessandra falou Abre aspa Seja você a primícia e se permita passar pelos processos Eles te levarão ao monte da provisão Fecha aspa Assim disse a jovem Alessandra Já no dia 4, a ministração da palavra de Deus Teve como participante o pastor Paulo Rocha Durante a sua ministração, Paulo destacou Quando você se entrega de coração, o milagre acontece Fecha aspa Também no dia 4, o evangelista Lucas teve sua participação Abre aspa para a sua palavra Deus quer exclusividade para além das nossas prioridades Deus não está interessado em coisas Ele simplesmente nos quer Fecha aspa Afirmou o evangelista Lucas Alves Também no dia 4, houve a participação do pastor Josivaldo Pastor presidente da igreja Durante sua ministração, abre aspa Assim ele destacou Deserto não é lugar de construir casas É lugar de levantar tendas Fecha aspa Assim destacou o pastor Josivaldo Já no dia 5, a ministração da palavra de Deus Contou com a missionária Ilma Guiar Ela ministrou a palavra Dizendo da seguinte maneira Abre aspa Há uma necessidade urgente Que a igreja se volte ao Senhor Para que haja um arrependimento genuíno Disse ela Também no dia 5, o ministrante da palavra de Deus Também foi o presbítero Tiago Tiago Soares Durante sua ministração, abre aspa Não tem como buscar a Deus de todo o coração Se nesse coração existe pecado Fecha aspa Assim disse Tiago Meus amados, já no dia 6, a ministração foi por conta Da Josi Carvalho Durante a sua fala Durante a ministração da palavra de Deus Abre aspa Deus ouvirá as nossas orações A partir do momento em que nós nos posicionarmos Em obediência Renúncia e entrega Porque só assim o Senhor verá A evidência de um coração verdadeiramente Arrependido Fecha aspa Disse Josi Carvalho Já no dia 7, domingo O encerramento da festa das primícias Contou com a ministração da palavra de Deus Pelo evangelista Jonas Araújo Durante a ministração da palavra de Deus Jonas destacou, abre aspa A maior perca de alguém não é perder prato ou ouro Mas é quando se perde o Senhor Fecha aspa Disse o evangelista Jonas Araújo Meus amados Foram dias de muitas bênçãos Muito poder de Deus Para a glória do Senhor Estamos fazendo notórios Porque grandes são as maravilhas Do Senhor nosso Deus Deus abençoe toda a sua igreja Deus abençoe o seu povo Na pessoa do pastor Josivaldo E a graça do Senhor Jesus Esteja sobre a vida de todos Amém Amém